Fala Alviverde, vamos ao mercado da bola do Palmeiras, se inscreva no canal e deixe o like. Abel Ferreira admite cansaço, mas pede um Palmeiras concentrado, no Clássico. O treinador fica sempre muito irritado após as derrotas e quer uma recuperação imediata da equipe, então vindo de seis vitórias, para não deixar o astral baixar perto do grande jogo da temporada. Abre aspas, não há ninguém que queira ganhar mais do que o. Não tivemos pernas e nem cabeça no segundo tempo contra o Fluminense, mas o próximo jogo vale três pontos e nossa obrigação é entrar concentrados para ganhar, afirmou o técnico. Fala torcedor, com a derrota de ontem, vocês acham que Abel ainda deve jogar com os titulares no Brasileiro? Deixe seu comentário. Palmeiras perde mais três importantes jogadores para Clássico com o São Paulo. Durante o confronto, o volante Felipe Melo tomou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática na próxima rodada. Outro desfalque para Abel Ferreira é Dudu, que foi expulso após revidar uma falta de Samuel Xavier, tomar o seu segundo amarelo no jogo e, consequentemente, o cartão vermelho. Após o apito final do árbitro, Davidson iniciou confusão com jogadores do Fluminense e tomou o cartão amarelo. Como também estava pendurado, também fica de fora do Clássico. E aí galera vão fazer falta. Abel Ferreira recebe nova proposta do Al-Raia, do Catar. 11 meses depois de apresentar uma proposta pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, o Al-Raia, do Catar, fez uma nova oferta para o português. A informação é do jornalista Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes. De acordo com Canhão, a equipe Catar e Busca o treinador do Verdão para substituir o francês Lauren Blanc, que deve ser demitido do cargo nos próximos dias. A principal estrela do time é o colombiano James Rodrigues, revelação da Copa do Mundo de 2014. O Al-Raia já havia feito a primeira proposta em outubro de 2020, quando Abel Ferreira tinha acabado de assinar com o Palmeiras. A oferta atual, porém, seria muito mais milionária e tentadora. Aos 42 anos, Abel Ferreira completou um ano no comando na equipe Alviverde. Bom nação, essas foram as notícias de hoje.